A minha vida está complicada Depois que ela foi embora Meu Deus me diga por favor Até quando vou viver assim Já sei que ela não me ama Mas meu coração insiste mesmo assim Passe o tempo que passa Sei que um dia ela vai voltar E no meus braços vai querer me amar Passe o tempo que passa Sei que um dia ela vai voltar E no meus braços vai querer me amar Se alguém vê ela por aí Me dê notícia por favor Estou carente de carinho Se ela não voltar vou morrer de amor Se alguém vê ela por aí Me dê notícia por favor Estou carente de carinho Se ela não voltar vou morrer de amor A minha vida está complicada Depois que ela foi embora Meu Deus me diga por favor Até quando vou viver assim Já sei que ela não me ama Mas meu coração insiste mesmo assim Passe o tempo que passa Sei que um dia ela vai voltar E no meus braço vai querer me amar E no meus braço vai querer me amar Se alguém vê ela por aí Me dê notícia por favor Estou carente de carinho Se ela não voltar vou morrer de amor Se alguém vê ela por aí Se alguém vê ela por aí Me dê notícia por favor Estou carente de carinho Se ela não voltar vou morrer de amor Estou carente de carinho Se ela não voltar vou morrer de amor Se ela não voltar vou morrer de amor Se ela não voltar vou morrer de amor